Calma aí pessoal, calma aí, não entra em pânico, não entra em pânico Fala aí pessoal, começando mais um vídeo do Vlates na área Então é o seguinte, hoje eu estarei aqui para abrir isso Vou explicar o que é isso É a peça da minha bicicleta que eu mandei meu primo comprar pela internet Demorou vários dias para chegar isso Eu falei assim, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar ansioso Eu fiquei ansioso, o que acontece demora E eu, mano, não duvido nada não que esteja errada essa peça Vamos abrir aqui então Eu só acho que eu joguei dinheiro fora Mas vamos ver, se servir, serviu, se não servir, não serviu né O tamanho desse negócio aqui O tamanho de pita Olha o que o fã mandou para mim, caralho, bagulho que é graça no negócio Eu acho que é uma bomba, mano Essa é uma bomba esse negócio aqui Eu não sei o que eu faço Bagulho vindo um papelão, mano Caralho Como você tem dificuldade para abrir uma coisa, é só pegar isso Olha, quase fura a mão ainda Pessoal, não sei não, eu acho que não vai dar certo essa peça Eu só acho que não vai dar certo essa peça Eu só acho que não vai dar certo Caralho Acho que não vai dar certo não Gastei dinheiro à toa Caralho, acho que vai dar certo sim Vai dar certo, Jean Vamos testar lá Só vamos colocar na bike para ver como vai ficar Agora eu só não sei qual parte vai encorrer Só vou pegar o garfo para testar lá Então aqui está o garfo Vamos ver se vai dar certo A peça já não deu Encaixou Ah, encaixou Agora eu só acho que esse lado Coloca Ah, encaixou certinho aqui, ó Só essa peça que não entrou como se onde vai Vou tentar colocar Nossa, agora a bike vai estar um brilho Vamos tentar colocar lá na bike só para ver como vai ficar Estou deixando aqui em cima da meia já O bagulho tudo aqui Só vou pegar a chave na casa do Ray lá rapidão e já vou voltar Ah, vamos sair Vamos lá hoje ainda, vamos lá hoje Oi, agora vou comer Agora vou fazer o que eu prometi a fazer para vocês Esse já descrito? Vamos lá no Ray rapidão lá então A nós falou, tchau, tchau Ele voltou a aparecer lá na casa do Ray Nem vou gravar ainda não Estou muito tão feliz para arrumar essa bike Vocês não sabem o quanto estou feliz para arrumar essa bike O Ray está desandando muito, mano Ele está falando muito no celular Ele está ficando muito no celular, mano O cara viciou no celular, mano O cara não se traga mais do celular, mano É 200 conto no mês só de crédito, mano Cê é louco Quem que faz isso, mano? 200 conto por mês no crédito? Caralho, é para ele estar aí, mano Se não estiver aí, não vai dar para... Aí, mano Manhã daí, mano Eu quero arrumar essa bike de hoje Eu quero dar uma volta hoje ainda Nem seja noite Vamos chamar ele aí de novo Ray O moleque fica no quarto dele O moleque lá no fundo Tem que gritar igual um satanás O cara... O cara fica O fone no ouvido no máximo lá Conversando com o menino Aí fica até... Ops, ops Mudou esse plano Consegui a chave Agora vamos para casa Agora que nós vamos para casa mesmo Então vamos para casa Ó, joga assim É assim? Vou jogar Outra assim, ó Tô puto agora, tô puto Essa porra não entra Então vamos martelar Vamos martelar com a chave e roda Vai martelar, não vai dar nada Então vai... Barapusa aqui, ó Ficou um joguinho, mas não dá pra ver não Mas a direção tá mole Então dá pra apertar mais um pouco Pra tirar esse jogo Vou jogar o bar agora igual vento, mano Nessa hora Bem nessa hora aí então É que aconteceu Fui apertar mais Quebrou a pecinha Daí que quebrou e explodiu tudo Ah, que é da mãe Que é da mãe Caralho perto Quebrou já Quebrou Que bagulho aqui Porcaria Uma bosta Acho que Deus não quer que eu ando de bike Sacanagem Sacanagem Nem devia ter apertado Quebrou Quebrou Simplesmente quebrou Adianta arrumar uma coisa Mas quebra outra Pra acabar o mundo mesmo Tomar banho Nossa Meu Deus Às vezes eu não entendo Minha vida É problema Atrás de problema Compre um negócio pela internet Demorou um pouquinho pra chegar Mas chegou Serviu Serviu Agora não é que quebrou Ta peça Quando eu tô consertando o negócio Quebrou aqui Ó Maranhinha Eu tô aqui naquela bicicletaria Sexta-feira Aproveitar que é minha fala Eu juro Vou acordar seis horas da manhã Vou atrás desses negócios Não vou deixar ela parada aí não Amanhã eu vou comprar essa peça Vai essa bike Ó Mó triste Mó triste Sabe o que é triste Você compra o bagulho pra pegar agora Você Você destrói tudo Então Amanhã eu vou atrás dessa Amanhã eu vou atrás dessa peça Olha Olha o regaço que ficou esse negócio Meu Deus Eu vou atrás dessa peça aí pessoal É nóis Falou Tchau tchau Vocês podem estar achando estranho aqui Mas eu tô com a outra camiseta mesmo Já falei Tô aqui no meu local aqui No dia seguinte Não deu pra comprar peça onde por quê Porque tava de noite Eu comprei hoje Já arrumei Já tá na bike Já tá certinha pra andar já Já vou andar Já vou dar aquele pião bem louco já Então acompanha aí Vamos dar uma volta de bike Galerinha Vamos pegar ela aqui Vamos dar uma volta de bike Olha quem voltou Vamos dar uma volta de bike Acompanha nóis Tô de volta hein galerinha Tô de volta Tá mas é o seguinte Eu nem vou gravar ainda Eu nem vou gravar ainda Já vou gravar lá no Ralph mesmo Eu não vou gravar ainda Porque se eu gravar ainda Vai ficar tudo tremido A imagem Vai ficar um hiperbose Então daqui pra casa Já apareceu lá no Ralph Porque é nóis Por favor tchau tchau Oi galerinha Cheguei aqui já no Ralph Vamos andar Vamos andar um pouco de bike aí Não tem o que fazer Então vamos andar Vou gravar só um pouquinho Só Vou tá fazendo um vídeo de bike Separado mesmo Mas vai ser de bike Em geral mesmo Tá ligado Sabe aquela Tipo assim ó Uns dois, três minutos Só de manobra Com música E tudo pra Só com bike As coisas Mas ser só um vídeo Só um vídeo com bike Já Então já era Então vamos andar um pouco Galerinha Então já cheguei aqui em casa Já já gravei Eu gravei um pouquinho Na Caralho Costeira na cabeça Então eu gravei um pouquinho Lá no Ralph Lá de boa Fiz umas manobras Cair Cair Então já foi o vídeo Eu estou de volta Com a minha bike Vou trazer vários vídeos De bike aí Quando o Raí consertar a bike Raí Conserta sua bike logo Quando o Raí tiver A bike arrumada Também Não é doer Vai estar juntando aí Fazendo vários itos Para de bike aí Então Espero que foi mais um Daily Vlog Da Diana E é nóis Até o próximo vídeo Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa seu like Eu vou ficar muito feliz E é nóis Tchau Tchau Até o próximo vídeo